Olá, eu sou o professor Robert Lândio, estou falando aqui de Petrolina Pernambuco, sertão do estado e vim aqui trazer um pouquinho da minha trajetória para demonstrar a importância que o Prevup tem para os alunos da rede pública do nosso estado. Pois bem, sou filho de agricultores e meus pais não tinham condições de pagar um cursinho pré-vestibular, mas em 2016 tive a oportunidade de ingressar no Prevup na condição de aluno. No ano posterior fui aprovado no curso superior na Universidade de Pernambuco. Já em 2019 me tornei professor do Prevup desde 2021. Estou na condição de apoio pedagógico do Polo Petrolina Zona Leste. Além disso, sou professor da rede básica de ensino de Petrolina e aluno de pós-graduação da Universidade de Pernambuco em gestão e coordenação escolar. Então fica claro aqui que o Prevup fez toda a diferença na minha vida.